Oi, tudo bem? Só um recadinho, antes de começar o vídeo, já já vocês vão ver, calma, calma. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, o que é que é isto? Uma lhama? Conversa. Eita, pegas. Seguinte, galera, seguinte, esse aqui, ó, oi, sou seu amigo mascote da Universidade Sims. Cheguei, é, chegou, né, no caso, pra espalhar o espírito da Universidade e trouxe um kit de boas-vindas à Universidade com informações úteis e brindes divertidos. Oba, ganhar brindes da Universidade. Prestar teste de aptidão universitária. Uau, o que é isto? Muito bem, isso quer dizer o seguinte, galera, eu aproveitei a promoção que está tendo na origem e adquiri mais duas expansões. Agora nós temos Vida Universitária e Estações. Estamos aqui no verão, ó, tem um íconezinho aqui agora, ó, ícone do verão. Vinte e cinco graus, faltam oito dias para o outono. Isso é tão legal, gente. Ai, eu adoro estações, é muito massa. Bom, vamos ajeitar as coisas aqui. Já temos um amiguinho, uma amiguinha, no caso, né, o nome dela é Margarida Vilas Boas, ela é mascote da Universidade. Nossa, eu estava com saudade disso. Eu adoro isso, cara, desde o The Sims 2. É muito massa isso. Deixa eu ver o que ela está fazendo aqui, gente. Deixa eu virar aqui devagarzinho. Ops. Ela está fazendo um teste de aptidão para a Universidade. Será que ela passa? Será que ela tem idade para entrar para a Universidade, gente? Ué? Deixa eu ver o que acontecesse. Parabéns por sua pontuação no teste de aptidão universitária. É fácil se matricular na Universidade. Você pode usar o telefone ou o computador. Pontuação total de aptidão. 1.237 de 2.400. Ganhou uma bolsa de estudos parcial. Samantha Blake vai receber mil simoleons por semestre. Da próxima vez em que se matricular na Universidade. Aprendiz de Belas Artes. Mais seis créditos. John Simulus. Reitor da Universidade Sims. Nossa, que massa, cara. Muito legal. Vamos ver. Matricular-se em Universidade. Todo sim merece um impulso em sua futura carreira. Matricule-se na Universidade e consiga um diploma, ao que beneficiará sua carreira futura com pagamento maior, avanço mais rápido e desempenho melhorado. Objetivo. Use o computador ou smartphone para se matricular na Universidade. E agora? Vamos para a Universidade? Será que não vai atrapalhar o esquema dela de virar cantora e tal? Sei lá, né? Vamos lá, né? Vamos explorar essa nova expansão, né? Vamos ver. Ok. Expediente livre. Está cheio de coisa aqui para fazer. 16 horas. Não sei como ela não está queimando. Tá. Vai embora agora, tá? Por favor. Chega. Meu, que bagunça. Tem que limpar isso aqui. Temos que colocar comidinha. Temos que conversar aqui do bichinho. Reforço. Elogiar por ser imperativa. Muito bem. Tchau, Margarida. Tchau, Margarida. A gente se vê na Universidade, ok? Ok. Vamos ver o que ela vai fazer aqui agora. Você é muito linda. Jezebel, linda, maravilhosa. Jezebel, vá dormir, por favor. Vai tirar um soninho quietinha. Porque mamãe tem que arrumar as coisas da casa e tem ainda que fazer uns trabalhos ainda antes de entrar para a Universidade. É o aniversário de Adriana Doe. Um telegrama cantado de celebração tornaria a festa dela um evento inesquecível. Ok. O problema é que ela está bem cansada. E não tem nada que ela possa tomar aqui que dê um ânimo, né? Que droga. Comer diabolicamente. Deixa eu ver. Um suco de plasma. Eu vou dar uma olhada se tem cafeteira. Porque, às vezes, o café ajuda a dar energia. Vamos ver aqui onde que pode ser. Utensílios. Cozinha. Processador de comida. Tem cafeteira aqui, sim. Processador? Não. Não é cafeteira, isso. Processador de alimentos. Processador de alimentos. Deixa eu ver aqui. Não. Preparador de bebidas quentes. Deve ser mais ou menos isso aqui, né? Cafeteira ansiosa. Ela não tem grana suficiente ainda, infelizmente. Não vai ser dessa vez. Ok. Fazer o quê? Deixa eu ver aqui. Ela já limpou ali que estava uma zorra. Estava muito sujo aqui, cara. Deixa eu guardar isso aqui. Guarda. Vamos deixar tudo em ordem. E vamos ver esse esqueminha aqui, ó. Que... Executar o trabalho aqui. Rapidão. Ela vai tomar o suco de plasma antes, para ela ficar bem. Senão, ela vai ficar muito mal. E depois a gente vai executar os trabalhos que tem para fazer. Ok. Ela está bem. Vamos, minha filha. Demorou, cara. Demorou. Ela está com sono. Muito sono. Ai, que saco. O problema é que eu fiquei fazendo... Eu estava fazendo outras coisas aqui, enquanto eu não gravava. E ela ficou por aí, né? Eu devia ter colocado ela para dormir, né? Enquanto eu estava fazendo as coisas. Ai, ai. Fazer o quê, né? Vamos lá. Vamos seguir. Você desbloqueou a realização patrono das artes e ganhou um emblema. Nossa, que massa. Ok. Vai, minha filha. Trabalhar. Cadê a moça? Que dificuldade de baixar a pessoa. Olha, eu tenho três coisas aqui para fazer já. Quem é esse carinha? É um astro também, hein? Acho que ela não vai ter um desempenho muito bom porque ela está muito cansada. Quer ver? Ai, ainda bem que deu. Tem vezes que ela não tem desempenho muito bom, ela cai, tropeça. Ela está cansada. Ela está cansada. Ela está cansada. Vamos executar aqui o nosso... Vamos, aliás, publicar aqui a nossa lembrança, né? Deixar publicadinho. Eu adoro publicar e compartilhar com os amigos no Facebook e Twitter. Se você não segue o canal no Facebook e no Twitter, não esquece de seguir, cara. Sério. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. É simples. É rápido. É prático. Tá cansada, né, filho? Tira um sonequinho aí. Cochila aí. Melhorar um pouco. Vou dar adiantada aqui, galera. Já volto já, hein? Ok, ela melhorou um pouquinho só, mas... Vamos executar esse trabalho aqui, o último que tem. James Doe. Ele está fazendo missão, provavelmente. Deve ser universitário. E acabou. Acabou o tempo. Vamos voltar pra casa, então, e vamos resolver as nossas coisas em casa. Clique para ir para casa. Bora. Chegamos em casa. Bom, eu vou botar ela pra dormir. Dormir muito, muito, muito. Sono maligno. Vá, vá dormir. Apesar de que ela precisava ir no banheiro antes. Muito bem. Deixar ela dormir. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. No episódio passado, nós conseguimos fazer o primeiro elixir, certo? Eu até tinha colocado o... Ops. O negócio aqui na frente de casa. E tá lagando, cara? Como assim? Não faz isso, não. Depois eu tenho que guardar isso aqui. Tem que limpar isso aqui, que tá uma zorra também. Mas, enfim. Eu consegui fazer vários trabalhos. Depois que eu parei de gravar, comecei a upar bastante ela. Ficou fazendo bastante trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Do lado de trás de cada casa. Aqui assim, uma casinha. Tá? Uma casinha simples. Que vai dar acesso ao porão. Ó. Por aqui, ó. Ficou bem interessante esse porãozinho. Ficou muito bacana. Tá? Vou visitar o porãozinho. Eu coloquei algumas coisinhas aqui, que foram baratinhas. Depois a gente vai decorar melhor isso aqui com quadros. E outras coisitas mais. O elixir que ela fez no episódio passado, eu já coloquei aqui, ó. Naquele porta elixiros aqui, né? Que o pessoal ficou reclamando porque era rosa e não sei o que, não sei o que lá. Mas tá aqui, ó. Bonitinho aqui. Tá? Aqui o rosa não está ofuscando. Eu acho que não tem muita luz. Então, não tá tão gritante a cor rosa. Tá bem bacana aqui. Eu gosto do rosa. Fazer o quê? E o elixir tá aqui, ó. Ele fica aqui. Foi elixir da felicidade que ela fez. Bem bacana. E coloquei a mesa aqui também, né? A mesa de alquimia aqui. Onde ela vai aprender. E fazer as misturas de elixir também. E ela precisa aprender uma nova receita. Não sei onde que eu li. Não. Deixa eu ver aqui. Ver um vampiro. Ela é vampiro. Ela vê vampiro todo dia. Essa aqui tá presa aqui. Fazer amizade com o vampiro há um tempão. Eu não consegui ainda fazer amizade com o vampiro. Mas temos aqui o nosso porãozinho já. Pra gente fazer as nossas coisinhas. Tá? Ó. Por causa desse vão todo aqui, ó. Que é muito alto. Eu não consegui fazer a escadaria por dentro de casa. Fazer o quê? Mas ficou bem bacana. Da mesma forma, ficou bem legal. Tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Ela precisa usar o computador ou o smartphone para se matricular na universidade. Meu medo é que ela tenha que deixar essa casa. Deixar a gatinha sozinha. Eu não sei como é que funciona a universidade no DCMIS 3. No DCMIS 2, o aluno ia pra um lote. Aliás, pra um mundo totalmente diferente. Onde tinha a universidade. E ficava em repúblicas. Né? No DCMIS 3 eu não sei. Porque eu nunca joguei a primeira vez agora. Tá? Então eu vou pegar essa pinóia aqui. Vou colocar dentro do meu inventário. Cadê? Inventário é esse aqui, caraca. Joga no inventário. Depois eu vejo o que tem no kit de boas-vindas. É, eu acho que eu não vou fazer isso agora não, cara. Vou deixar pra próximo episódio. É, vou deixar pro próximo episódio. Aí a gente vai lá na universidade ver como é que é. O que vocês acham? Eu sei que vocês devem estar curiosos também. Ou não. Mas eu estou. Eu vou deixar pra depois. Porque começaram a fazer barulho aqui na rua. Tá meio complicado demais ficar aqui gravando, tá galera? Tá complicado. Não sei por que, pessoal. Olha só. Eu tenho que arrumar isso aqui que ficou errado. Ó. Que chato, né? Ó. Pronto. Ah, arrumei. Muito bem. Ok. E digam aí nos comentários o que vocês acharam do porãozinho. Tá? Me deem outras dicas também. O que a gente pode colocar lá embaixo. Tem espaço. Tem um espaço bom. Mas é mais coisa de alquimia dela. Quem sabe, sei lá. Alguma outra coisa. Talvez algo dela de cantar, assim. Os instrumentos musicais. Sei lá. Coisa assim. Talvez. Não sei. Só sei que aqui ficou muito bacana. Acender essa luz. Olha. Olha que lindo que fica. Muito bonito, né? Mas é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Não dá pra fazer mais nada. Porque a Samana tá dormindo. E já vai amanhecer também. Ela não vai sair durante o dia. Eu vou colocar ela pra estudar bastante elixir. Porque a gente precisa fazer aquele elixir do vampiro. Pra ela poder sair de dia. Certo? Então, quem sabe no próximo episódio a gente já tenha esse elixir pronto. E aí sim, eu acho que vai ser uma boa ela ir pra universidade. Porque durante o dia... Já pensou se ela tem aula durante o dia e não pode sair? Fica triste, né? Complicado. Mas é isso. Não se esqueça de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Dizibel. Beijo, fofa. Tchau, tchau.